as pessoas começaram a usar muito mais energia dentro de casa, houve explosão também aí dos prosumidores, pessoas investindo realmente energia, valorizaram muito mais energia. Eu sou, desde a época que houve o racionamento, você lembra do racionamento? 2001. 2001? É. Desde aquele racionamento, eu me disciplinei de uma maneira muito grande dentro da minha casa. Lá no meu prédio, né? Aí está numa reunião, tem uma feijoada lá, é um prédio muito bacana, a gente tem muitos amigos. E aí disse, pai, quanto é a tua conta? Pai, tua conta é dois mil, mil, mil e quinhentos, três mil. E os caras, quanto é a tua conta? Pai, minha conta é seiscentos reais. Rapaz, rapaz, tu tem gato na tua casa. Pode ser, pô. Ai, tu tem gato. Me ensina aí como é que faz esse gato e tal. Cara, é bem facinho, é só desligar a luz onde você não está. É só fechar, é só... Desligar o ar-condicionado. É só desligar o ar-condicionado. Dorme de porta aberta. Dorme de porta aberta, tem um vento bom. É só lá, em gomadeira, são duas vezes por semana. É você não escolher, né? Não deixar a porta aberta. São coisas tão simples e que realmente formam uma diferença muito grande. Eu botei na cabeça, muito mais do que o valor a ser pago da energia, eu botei na cabeça que é um bem muito precioso, que é a água. Você está destruindo a água. Hoje me dá uma dor quando eu vejo passar uma pessoa e isso aí... Aqui ninguém vê muito não, mas em São Paulo vê demais. Pessoas ainda lavando a calçada com água notável. Isso é... Água da Cagesse. Água da Cagesse, né? A Sabéspila. Mas é um absurdo, porque você está pegando a calçada para lavar a calçada. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.